Eu me encontro neste momento aqui no alto do castelo Odescate, na província de Roma, às margens do belo Lago Braciano. Um castelo construído no século XV, e agora nós vamos conhecer algumas salas que fazem parte da história do século XV. Aqui encontramos o quarto principal do castelo, um teto maravilhoso, todo ele trabalhado. Aqui já estamos em outra sala com vários objetos do século XV. Estamos agora na sala de armas. Veja uma carabina, ao fundo várias lanças. Aqui ao lado direito do vídeo, um canhão manual da época, é claro. Encontramos aqui neste momento, um professor de história, contando e ensinando o jovem. Vamos seguir agora para esta sala, onde encontramos novamente muitas, muitas lanças e objetos, relíquias, podemos dizer assim, do passado. Vejamos aqui, um cavalo e seu cavaleiro, ou o cavaleiro e seu cavalo, em forma de ataque. E neste momento, nós vamos para um pátio no interior do castelo, onde, logo mais à noite, haverá um grande evento, uma grande homenagem aqui, neste maravilhoso castelo. E neste momento, eu já me preparo para deixar este magnífico castelo, agradecendo a soberana Ordem Real da Itália, por ter me proporcionado este maravilhoso momento. A todos, meu carinho, um abraço e até breve.